E aí pessoal, Draco aqui com vocês e hoje eu trago mais um novo vídeo no canal, dessa vez aqui, Wizard Witch Argus Jogo esse, que é um jogo de sobrevivência no melhor estilo sandbox, que mistura magia, cana e armas Muito legal, muito parecido com aquele jogo tão amado por nós, Don't Starve, tá? Então quando vocês verem a gameplay, é um jogo muito interessante, ele tem alguns aspectos parecidos com o Don't Starve E eu joguei esse jogo em live com o pessoal, caso você não conheça, o link da minha live vai estar na descrição E também nos comentários fixados desse vídeo, passa lá pra gente poder estar jogando juntos também E bora, vamos lá pra uma nova gameplay, infelizmente o jogo só tá em inglês, então não vou conseguir traduzir tudo pra vocês Mas vamos aqui de new game, e bora, vamos pegar aqui desde o começo pra gente poder ver a introdução do jogo, né? E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí E aí E aí Eu acho que isso aqui, né? Que é um modelo de paletó Uh, uvas, uvas vermelhas Tem vários estilos de olhos aqui pra gente poder colocar Deixa eu ver qual que tem mais aqui, que eu nem vi todos na live Eu tava jogando com o pessoal Esse tá bom, né? É sério que ele combina com a roupa Acho que pra roupa Acho que pra roupa essa aqui tinha que ser esse, né? É, mas tudo bem É, o lugar na direção do mouse, né? É, o lugar na direção do mouse, né? Tá? Tá? Eu não vou conseguir traduzir pra vocês tudo que ele fala Porque tem algumas coisas que eu não sei como é a tradução Então, infelizmente, né? Então, infelizmente, vou passar devagarzinho aqui Mas eu vou dar uma resumida Vai ser um do nosso tutorial inicial, tá? Ele vai ensinar a gente a coletar material, a fazer nossa primeira arma E a gente vai enfrentar os inimigos iniciais aqui do jogo, beleza? Mas eu não vou conseguir realmente traduzir Tá, tô passando aqui, belezinha Aquela gameplay Que a gente não sabe que tá lendo, mas tá indo em direção Tá, aqui vai pedir pra gente quebrar a passagem Eu vou aproveitar e eu vou quebrar essas plantinhas aqui também Porque uma coisa que eu percebi durante a live É que a gente consegue fazer medicina com elas, né? Então, eu vou levar elas aqui com a gente Assim a gente já começa muito bem na nossa gameplay Ok, vamos vir pra cá Espaço da Doge E o nosso primeiro monstro ali Que mira na gente Tomar muito cuidado com ele Porque ele ataca a gente de várias direções Ele tem esse ataque em área E também esse ataque direcionado dele Que dá bastante dano Deixa eu só tentar fugir daqui Porque eu não vou enfrentar ele nesse momento, né? Afinal, eu não sou maluco de fazer isso A gente não tem nenhuma forma de se defender Isso aqui eu não acabei chegando ainda pra saber o que que é Mas é uma casinha aí, né? Que tem alguma função Nossas primeiras berries que a gente vai pegar Elas servem pra gente poder estar recuperando nossa vida E ela vem dessa arvorezinha aqui Que tem essas florzinhas, tá? Geralmente fica a florzinha, mas também Fica as próprias berries plantadas nela, né? Nos pezinhos delas aí A gente pode pegar batendo também Beleza? Deixa eu pegar essa aqui com a gente A gente vai ter que comer uma, né? Deixa eu consumir uma aqui pra começar a recuperar nosso HP E ela recupera por tique, tá? Então ela fica um período de tempo aqui recuperando nossa vida O nosso inventário aqui é no Wii A gente pode ver aqui Ela fica dois segundos com recuperação de cinco Na verdade não Ela fica quanto? Ela fica cem segundos Com três segundos de cooldown pra uso, né? E a cada dois segundos Ela vai recuperar cinco de vida Então é bastante vida no final, né? Ok Chegamos aqui até o antigo acampamento Onde tem o nosso antigo amigo Sei lá, alguma pessoa que morreu aqui Veio a falecer Vamos conversar aqui com o nosso fantasma aqui Que vai ajudar a gente a seguir Beleza? Vai pedir pra abrir o inventário E fazer um craft Nosso primeiro craft é fazer uma arma Pra isso a gente vai precisar Coletar cinco madeiras, tá? E eu também posso fazer aqui nosso chazinho de medicina Pra gente poder tomar e recuperar nossa vida Bom, eu vou atrás de madeira A maneira mais fácil de pegar madeira aqui no começo É coletando essas pedaços de pau Mas você também pode vir aqui E pegar as madeiras que o próprio jogo já deixou no chão pra você É uma maneira mais fácil ainda Do que eu sugeri agora há pouco, né? Mas eu vou pegar essa madeira aqui também Porque ela vai ser muito importante Pra gente dar seguimento na nossa missão, né? Beleza? Deixa eu craftar aqui então Minha pistola Que vai ser a pistola de madeira, né? Ela tem... Ela usa madeira como munição também Lembrando que é tudo magia, né? Magia pro magia A gente consegue atacar com magia Beleza? Deixa eu conversar com ele Que ele vai passar uma missão pra gente De enfrentar Aquelas Slimes, né? Aqueles tentáculos rosas Do portal Que são nossos inimigos aqui do jogo Beleza? Então a gente vai ter que ir lá Deixa eu pegar essa madeirinha aqui também E eles estão Pra cima aqui, né? Olha o maninho que tocou música no trailer Ele tá falando do portal aqui, tá, gente? Eu só não sei o quê Ok Beleza? Ele desejou boa sorte É nossa jornada Aqui a gente vai ter que Passar por essa barricada, né? Então ele vai falar que a gente pode usar Nossa pistola pra isso Ela dá bastante dano, né? Como vocês podem ver Ela dá um dano de 20 Enquanto a nossa mãozinha aqui Dá um dano de 10 É, dá o dobro de dano Já é bom, né? Ó, deu 30 de dano agora Não sei o porquê Bom, vou pegar essa madeira toda Vai ser importante Pra nossa missão Tá, eu já tô praticamente Sem munição Tá, só mostrar uma coisa, ó Aproveitar que eu não mostrei ainda pra vocês Tem nossa barra de HP aqui embaixo Com mil de vida, né? A gente pode aumentar isso aqui com o tempo, tá? Tem nossa munição da arma Essa munição você vai poder fazer a recarga dela Mais pra frente E também tem esse aqui Que é o nosso carregador Que ele sinaliza pra gente Quanta munição tem na nossa arma ainda, tá? São praticamente 10 munições Que tem aqui na arma, tá? Por vez Então você tem que ficar atento aqui Mais por essa parte Essa aqui Mais pro futuro Você vai ter tanta bala Que você não vai se importar tanto A não ser que seja um boss, né? Mas vamos lá Eu vou tentar andar aqui Com a mãozinha Pra não gastar A minha munição Encontramos o portal Deixa eu já Voltar aqui pra minha arma E a gente vai enfrentar aqui o portal Opa Ai, caramba Sai, bicho Tá Os bichinhos aí São bem fracos Assim, de começo A gente tem que destruir o portal Atirando no próprio portal Tá me pedindo pra tomar uma poção aqui Sai, poção Não quero tomar poção Vou matar os bichos Caramba Acabou que essa poção Tá, tomei a poção Acabou que a poção Tava ocupando aqui Tava ocupando a visão Opa Nasceu mais bichinho aqui Ai, ai Deixa eu atacar o portal Antes que ele regenere Mate, mate, mate Aí, boa A gente tem que pegar então aqui Arcana Cadê a arcana? Eu peguei a arcana? Não peguei a arcana Eu peguei, deixa eu ver Certo Ah tá Esse negócio de arcana Que eu tô falando É uma energia Essas bolinhas rosas Que ficam pelo chão Mas tem uma bolinha específica Que você tem que clicar nela Pra conseguir pegar Eu não sei se durante A explicação Que eu tava fazendo E o combate Por causa da bagunça Que ficou coisa na tela Eu peguei ou não, tá Então Se eu peguei Foi mal, gente Eu não acabei Não mostrando pra vocês Assim, de maneira correta Tá bom? Foi mal Mas é uma bolinha rosa Que tem que clicar com ele Basicamente é isso Vou pegar essa erva aqui Essa ervinha é bom, né? Tá, a gente vai ter que fazer aqui A ativação do portal novamente Conversar com ele aqui Tá pedindo pra conversar, né? Ele vai falar que a gente vai ter que usar A energia arcana Pra fazer o reparo, né? Vem de boinha Ok A gente vai precisar de 20 energias arcanas E fazer o reparo Pra gente ter acesso A torre da A torre de organização, né? A nossa torre Aonde a gente vai Ter nossa base principal, tá? Só que antes Vou pegar aqui umas ervas Coletar aqui um pouquinho de material Eu devia estar coletando isso aqui Com a mão, tá? Mas Preguiça Bom, vamos lá Beleza Primeira quest completa Deixa eu ficar aqui na minha mãozinha Lembrando que eu tô utilizando aqui A rodinha do mouse pra mexer, tá? De um lado pro outro aqui na barra De itens rápidos Primeira coisa que a gente vai encontrar É isso aqui Que é essa mão Estranhíssima Ela vai pegar uma quantidade Nossa De energia arcana Pra abrir a ponte, né? E também a gente vai encontrar Esse livro aqui Que é o nosso códex Nosso códex de pesquisa E também de scanner A gente vai utilizar ele também Pra fazer scanner De muitas estruturas Pra poder levar pra nossa torre Que é esse local onde a gente tá Essas estruturas que a gente vai encontrar A gente encontra no mapa de combate E eu vou mostrar pra vocês Como funciona já Aqui, ó A gente pega aqui, então Nosso livrinho aqui Ele geralmente fica aqui No último slot E a gente mira Pra essas estruturas Que estão roxinhas Que a gente pode copiar A gente pode aprender Um pouco da informação Que ela tem A ser mostrada pra gente Aí ela fica aqui no códex Tá bom? E você também vai poder Criar e fazer algumas delas Com o tempo aí Vou aproveitar aqui Deixa eu terminar De escanear algumas aí Que vai faltar Tem essa aqui também Tem essa aqui embaixo Tem essa aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo Passar aqui sem Quebrar Não vou conseguir Então eu vou quebrar O chão por aqui E eu vou escanear ela aqui Só que eu não vou pegar Esse item que tá ali no chão, tá? Esse item que tá aqui no chão Na minha mira É uma engrenagem Ela serve pra ser utilizada Naquela máquina ali de cima, tá? A gente já vai mexer com ela Vocês já vão saber Pra que que serve Eu só não quero muito Apreciar as coisas Pra meio que mostrar na ordem Que realmente tem que ser feita Tá bom? Bom, tem mais uma aqui Realmente eu tenho que Clicar no E pra pegar ela Então nem vou pegar ainda Belezinha Mais uma máquina aí Pra gente poder ver Então vamos voltar Até a primeira máquina E vamos conversar com a máquina Aqui pra gente entender O que tem que ser feito, tá? Beleza Cheguei aqui Essa aqui É uma máquina Que está quebrada A gente tem que pegar aqui então Três engrenagens Pra ser encaixadas Nessa parte aqui De começo Esse aqui é o primeiro puzzle Realmente que você vai fazer No jogo Beleza? Então Vamos fazer esse puzzle Mais pra frente Você vai ter puzzles Com muitas engrenagens Você vai ter que enfrentar Monstros e vários inimigos Pra conseguir essas engrenagens E aí vai ser um pouco Mais complicado, né? Beleza? Peguei uma aqui Ela fica em cima Do seu personagem Sempre, tá? Se eu não me engano Dá pra pegar isso aqui Pela distância Beleza? E conforme você for jogando Mais e mais Essa torre Você vai conseguindo Desbloquear caminhos Pra poder Pegar mais espaço E também pegar mais itens Escondidos Que estão por ela, tá? Isso aqui é meio que Uma torre temporal, tá? Meio que É... Eu não sei se vocês vão Entender, né? Mas meio que Uma torre É torre, não é? Meio que a casa do Constantino Que ela fica numa Região atemporal, sabe? Constantino Do... Sabe? HQ Eu não sei se vocês Têm essa referência Mas é isso É uma torre Que fica Num espaço vazio Que era aberta Somente pelo portal Então aqui dentro Você pode construir A sua base, né? Eu não sei se eu expliquei direito Na verdade Eu expliquei tudo errado Mas tudo bem Tá, vamos pegar aqui A última engrenagem E vamos lá Terminar então Esse reparo Pra gente poder então Começar aqui Nossa aventura Além de ter Esse pequeno puzzle Essa ferramenta aqui Essa máquina Ela serve pra você Resetar O seu portal Toda vez que você Reseta o portal Você pode entrar Em um novo mapa Mapa esse Que vai ter inimigos novos Que vai ter recursos novos E... Ah, como eu falei Já tem aqui o puzzle Diferente, né? Mas deixa eu mostrar Pra vocês uma coisa Tá vendo que o portal Tá desligado ali? Quando eu der o rollback No tempo Ele vai voltar Ao estado normal Do portal Que é ativo E toda vez que você For entrar nesse portal Você tem que dar Esse rollback, tá? Eu acredito que Mais pra frente Quando o jogo estiver lançado Isso aqui vai ter um Vai ser um contador de dias, né? Você vai ter um contador de dias Que você vai ter limite Pra quantas vezes Você pode entrar o mapa Mas eu acho que aqui Na demo Não está ativo isso, né? Ou pelo menos Está nerfado Ou está diferente Alguma coisa assim Beleza? Dei o rollback Voltou o tempo aí Pra nós Show Enquanto isso aqui Eu vou quebrando madeira Opa Parou aqui Para uma cutscene Ah, é verdade Ele também Recupera um pedaço Aqui Da parte central Do mapinha, né? Deixa eu pegar essas madeiras Porque madeira É importantíssimo E agora A gente vai entrar No nosso primeiro mapa Que é o mapa de combate Só que antes Eu vou mostrar pra vocês O que é cada uma Dessas estruturas Que tem aqui na base, tá? Então aqui é a estrutura De pesquisa Você ainda vai precisar De metal, né? Squap metal É sucata de metal E manuscritos, né? Que é pergaminhos No caso Pedaços de papel Pra você poder Estar reparando Essa estrutura Que é onde você faz Pesquisa, então Essa daqui Ela serve pra você Transformar material Normal Em arcana Com arcana Você faz energia Pra você poder utilizar Pra fazer tanto Desbloqueio de pesquisas Quanto pra você poder Estar guardando Aqui E utilizar Mais pra frente Em futuros eventos Que vai ter Aqui no jogo E aí você pode Estar guardando Aqui nessa Maquininha aqui Debaixo Que a gente também Reparou, né? Aqui você pode Vim aqui E depositar Ela vai enchendo Aqui de líquidos E aí se você Precisar Depois você pode Vim aqui E pegar também Eu vou Eu vou pegar Porque é bom Pegar E deixar comigo Isso aqui Eu nem lembro Se é alguma coisa Acho que não Isso é uma estrutura Bonitinha Pra deixar de decoração Mas bora Vamos lá Que a gente vai fazer Esse mapa de combate Então Deixa eu voltar Pro meu portalzinho Eu tô com minha arma Tô com quantas munições? Eu tô com 33 munições Ok Chegamos aqui No mapa Vamos ver Se a gente encontrar Aqui a Hilda Que é a primeira NPC Que a gente vai ter acesso Aqui no jogo E ela está Aqui em cima Bem pertinho, tá? Ela tá nessa Engrenagem aqui No chapéuzinho Na verdade E aí Hilda Vou conversar com ela Ela vai meio que ensinar Pra gente como fazer Munição, né? Pra gente poder Estar recarregando Nossa Nossa arma Então a gente vai vir aqui Nessa Bancada de trabalho E aqui ela vai falar Que a gente pode fazer Então Munição Acabou que eu gastei Toda a minha madeira Fazendo arcana E eu preciso de madeira Foi uma Pequena falha minha Mas eu vou pegar Madeira aqui Rapidinho Pera um pouquinho De madeira Pra gente poder fazer Então as nossas munições E aí a partir daqui Você pode Clicar aqui na munição Que vão estar aqui Disponíveis E você pode Craftar elas Pra encher O Carregador Da sua arma, né? No máximo Cada arma Que eu vi Elas podem ter Trezentos De munição Vou fazer aqui Trezentos Que é o máximo Dela Que dá Tem um novo item Aqui que eu não vi O que é isso? Qual a diferença Entre uma e outra? Ah, tá Tá São só as coleções De balas Que tem Beleza Achei que é Alguma coisa Diferente Mas não é Beleza Agora ela vai falar Que a gente pode utilizar Estas munições Que são magias, né? Pra gente poder Destruir as coisas E tudo mais E também enfrentar Os inimigos Que ela vai pedir Pra gente enfrentar Daqui a pouco Certo E agora Ela quer que a gente Faça o que? A gente repare As máquinas Na pressa Eu vou ter que pegar Um pouco de material Então pra pegar Esse material Eu vou ter que quebrar Algumas máquinas Aí Tá A recarga A recarga da munição É automática Como vocês podem ver Também posso Recarregar quando eu quiser Apertando R Como qualquer jogo De FPS Normal Que a gente possa jogar E aqui eu peguei Então aqui Um pouco de Scrap Metal Que é Sucata de metal Uma coisa que eu recomendo Muito você fazer Quando você estiver Nesse mapa aqui Lembrando que você Tem que aproveitar Bastante o começo Dos primeiros mapas Principalmente esses Iniciais Que eles ainda não tem Tempo de expirar Você vem coletar Esses itens Que estão com essa Bordinha dourada aí Brilhando Porque eles dropam Bastante coisa E é uma ótima Fonte de recursos Pra você começar no jogo Tá vendo? Você tem muito Drop aqui deles E daqui a pouco A gente vai vir pra cima Pra enfrentar os inimigos Deixa eu só dar uma Voltinha aqui por baixo Ó Tem aqui umas plantinhas Vou pegar aqui Umas coisas a mais Tem aqui também Opa Travei aqui Tem mais algum Desses itens aqui Muito importantes Vou pegar Tem essas sementes aqui De Esqueci o nome De Túnip Que eu não sei Até hoje O que é Túnip Até comentei na live Sobre isso né A gente joga Tantos jogos aí Que tem essa palavra Escrito Túnip Eu não sei O que é Um Túnip ainda Não sei se eu chegar Na feira Perguntar o que é Um Túnip Eu não sei O que seria né Talvez um rabanete Aquele rabanete branco Mas eu não sei Se seria realmente isso né Certo Pegamos aqui Tem mais esse item De metal Seria interessante Eu pegar ele Eu acho que Eu vou pegar sim Aproveitar que já Estamos aqui mesmo né Ah e uma coisa pessoal Eu vou gravar Mais de um episódio Desse jogo tá Então sim Esse jogo vai ter sequência Eu vou jogar um pouco mais Eu vou aproveitar bastante Dessa DLC Porque eu gostei muito do jogo Eu achei um jogo Muito interessante E muito provavelmente Quando ele estiver sendo lançado Eu acho que eu vou voltar Com o jogo no canal Eu vou dar um jeito Se eu não conseguir Uma aqui Com uma desenvolvedora Eu vou tentar dar um jeito De conseguir comprar O jogo sim tá Porque é um joguinho Que realmente eu achei Muito legal Certo Vamos Pegar você Tem um cogumelo aqui Pra gente poder coletar também E isso que a gente Opa Achei o gatinho O gatinho Ele é um Ele é um mob Que você pode matar tá Ele dropa alguns itens importantes Opa Também achei um mob aqui Mecânico Esse aqui é mais importante ainda Então vamos focar No mob mecânico Opa Ele vai me atacar Ele é agressivo tá Ao contrário do gatinho Que dá uma chance De a gente fugir Ai 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 Ele é mais bravo Isso aqui Mas como eu tava falando O gatinho É importante você matá-lo Infelizmente aqui A gente mata gatinhos Porque ele dropa Um item muito bom Que a gente vai acabar Utilizando mais pra frente Que é um item De crafting Da arma de poison Que é muito boa Muito boa mesmo Não comparada A arma de dano Explosivo Mas a de poison É interessante Tem mais um bichinho aqui Ele tá fazendo patrola Em alguma coisa Eita nós Ai ai Tá Eu vou acabar utilizando Aqui desses monstros Pra farmar um pouco Aqui de material Beleza Você pode fazer isso também Eles Conseguem mirar em você E aí você pode acabar Utilizando eles Pra atacar As estruturas do mapa Já que tudo é destruível Você pode acabar Utilizando eles Como uma fonte De dano Passiva no jogo Vou pegar esses metais Aqui E eu acho que Eu vou tentar Ai ai Destruir esse metal Aqui também Atrás Morre gato É meio difícil Fazer isso né Tem que ter uma paciência Aqui ó Deixa eu destruir Esse metal aqui Vai Quero mais metal Porque metal É muito importante A gente vai usar o metal Pra fazer Barra de ferro E a barra de ferro É utilizável O que é isso Ele tá recuperando vida Isso aqui Ele tá fazendo novidade Eu não vi acontecer Isso aí durante A live Mas a barra de metal É muito importante Pra fazer munição De elemento né E também a arma nova Que a gente vai fazer Mais pra frente Eu vou precisar De um pouquinho de metal Mas eu acho que Eu já farmei bastante Vamos agora Atacar esse negócio Opa Ai meu Deus Vou morrer Muito dano Também um pouquinho de dano Tudo bem Acontece Mas matei um Vamos destruir o próximo aqui Me esquivei Assim Dá pra se esquivar de boa Eu que sou meio ruim Em controlar a visão Do bonequinho Além disso Sempre que você Vê um desses aqui Eu vi que você Sempre tem um baúzinho No canto Então Não esquece De pegar o seu baú Vai ter bastante item aqui Além de poção Que vai ser muito importante Pra sua jornada No jogo Vou aproveitar aqui Vou quebrar isso aqui na mão Pra gente economizar Um pouquinho de mana E a gente já vai voltar ali Ah vou quebrar na mão Nada Vou quebrar isso aqui Na bala Vai Dá Para de ser Mão de vaca Draquito Pode fazer munição Ali na nossa base Tá de boas ainda Deixa eu farmar Um pouquinho mais Eu ainda vou ter que Achar o gato Perdi o gato Cadê o gato O gato não tá aqui mais Eu tenho que achar o gato Pra pelo menos Esse gato aqui inicial Eu tenho que realmente Capturar ele Pegar as partes Importantes dele Que ele vai dropar Pra gente poder então Fazer as nossas Máquinas Aqui é o gatinho Eu não sei se tem Dois gatos aqui Ou um só Ah gato Perdi o gato O gato corre muito Cara Perdi o gato real Aqui achei o gato Daqui a pouco Ele fica agressivo Contra mim E quando ele bater Ele bate muito Ele bate muito Ele não é Fraquinho não Ele é bem Bem brabo mesmo Tá quieto gato Ai meu Deus do céu Perdi o gato Ah tá Ele não bateu Dessa vez Ok Consegui aqui Ter um pouco de De sorte E ele não veio me bater Ele não ficou agressivo Contra mim Tudo bem Deixa eu Terminar aqui De quebrar essas árvores Vou pegar um pouquinho De madeira Que vai ser importante Eu vou precisar Bastante delas Na verdade A gente acabou aqui Ficando dois dias Nesse mapa Muito bom Deixa eu ver mais O que eu consigo pegar Aqui né Vou ali pra cima Rapidão Deixa eu só conversar Aqui com a Hilda Antes de conversar Com a Hilda Eu vou fazer um pouquinho Mais de munição Aqui ó Comprei a minha munição Vamos lá pra cima Eu já venho conversar Aqui com a Hilda Pra gente entregar As missões aqui pra ela Só deixa eu ver Se tem alguma coisa Escondida por aqui Porque eu não explorei Este lado daqui ó Que eu tô chegando agora Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui Alguma passagem secreta Não Só metal Esse mapinha inicial É realmente bem pequenininho Mesmo Tá tudo bem Bora Vamos lá então Já enrolei bastante O negócio que seria Importante aqui pegar Seria só os metais Mas como eu tô em vídeo E o vídeo O tempo não para A gente tem que Ser rápido aqui né Pegar a plantinha Pelo menos Pegar a madeira Já que tá no caminho Vou conversar com a moça Hilda É moça Hilda Certo Ok Conversei mais um pouco aí Deixa eu só Encher minha munição Então novamente Vamos voltar Para nossa base Nossa torre aqui E vamos então Reparar os itens Aqui né Ele quer que a gente Repare aqui então A máquina de pesquisa Que vai ser muito boa Para a gente Reparo Minha animação E aqui a gente tem Nossas munições Que a gente pode fazer Eu recomendo muito Que você faça aqui O desbloqueio Dessa munição aqui Munição de fogo Explosiva Ela é muito boa E também E também essa munição De veneno E a de charme A de charme Você vai usar Em certas ocasiões Mas é interessante Interessante Bom Também tem aqui A pesquisa de fogo Você pode pesquisar Mais sobre essa munição Mas a gente não vai fazer isso ainda Deixa eu ver Qual a outra bala Eu vou desbloquear Provavelmente a de gelo Porque eu ainda não Testei a de gelo E deixa eu Trocar para a minha mãozinha Deixa eu quebrar aqui Quebra 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 Beleza Quebrando tudo E deixa eu ver aqui Uma coisa A gente tem que dar um rollback Só que antes disso Eu queria ver O que eu posso fazer Aqui dentro né Deixa eu ver O que mais a gente pode fazer aqui Eu não vou gastar mais isso não Ele quer que a gente faça Uma edição Eu não sei o que ele quer Que eu faça aqui Não entendi muito bem Ah tá Eu queria que eu dei Upgrade no livro Tá Upgrade no livro Ai eu Nossa Tá na minha cara Vamos voltar lá Então pro mapa A gente vai ter que dar um rollback Aqui novamente no mapa Porque o portal está desligado Na rollback aqui Vai voltar pro dia 1 E vamos lá Deixa eu só ver Se eu consigo fazer Uma nova pistola Tá Não consigo Mas eu consigo Graftar aqui Um pouco de medicina Pra gente deixar aqui Nosso inventário E utilizar Agora vocês vão perceber Que o mapa Mudou um pouquinho Tá Tem coisa diferente no mapa A gente vai tentar encontrar Então Uma vegetação Diferente aqui Que a gente vai ter que utilizar Pra fazer O crafting Lá do nosso Livrinho Nosso update do livro Opa Já tem um gatinho ali Vou pegar tudo isso aqui Calma aí gato Calma aí gato Tá Se você clicar também no E Perto dos itens Você coleta Tudo de uma vez Tá Você não precisa Clicar um por vez Né Eu tô clicando um por vez Porque No beast Ó o gato Vindo bravo Tá vendo que ele fica Meio bravinho Mas esse ataque aqui Dele não acontece Muitas vezes Então você Não precisa realmente Ficar com tanto medo Assim É bem de boa De enfrentar Tá A planta que eu preciso É uma dessa aqui Que tem uma coisa Brilhante dentro dela Que a gente vai pegar Uma fibra diferente Que a gente usa Pra fazer craft Né Enquanto isso A gente vai pegando Aqui os coromelos 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 O gato 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 Eu vou te pegar gato Pode fugir Mas você não vai se esconder Aí É Opa Nossa Quanta pedra Vou aproveitar Pra quebrar Essa pedra Já que A gente pode Utilizar a pedra Pra fazer Arcana Né Só tomar cuidado Pra não morrer Né Tá Agora que Eu já quebrei Uma das pedras Aí Vou tentar quebrar Só um desse aqui Ó Aí com um só É mais fácil De controlar Né Ó Fui quebrando Dá um dashzinho Assim Bem de boa Posso até ajudar Aqui um pouquinho Vou pegar essa madeira Já Deixa eu ver se ele quebra Ai A pedra quebrou Em outra menorzinha Olha Nunca tinha visto isso Eu não tive saco real Pra fazer isso aqui Durante a live Na verdade Ai ai Isso é bom É bom gravar Sozinho Que aí eu consigo pensar As coisas um pouco mais Com paciência Né Na live Geralmente eu tô prestando atenção Em tanta coisa Que tá acontecendo no chat E também Coisas que estão acontecendo Na própria minha casa Que aí eu tenho que Tomar cuidado Sai bicho Ai Nossa Caca Ficou mais bravo Bichinho ficou mais forte Tá E não posso esquecer também De pegar o baú O gato O gato Você tá tentando comigo Hein gato A gente pode também Pegar os itens assim Tá Você pode vir aqui Pegar tudo E depois quebrar a caixa Que aí ela vai dropar Mais itens ainda Pra você Ah Não dropou dessa vez Tem ela que dropa madeira Tudo bem Gato Beleza Dei no gato Tá Agora a gente vai quebrar O resto dos itens Que tem pelo mapa E vamos lá terminar Nossa quest Eu ainda não encontrei O item que eu preciso Infelizmente Eu vou tentar Encontrar aqui Mas eu acho que não tem Nesses mapas iniciais ainda A gente vai ter que realmente Encontrar de alguma maneira E eu não sei como Tá Deixa eu ver se eu encontro Aqui pra baixo Será que essa árvore aqui Ela me dá alguma coisa diferente Ela tá brilhando Também Talvez esse aqui Seja um dos caminhos Que o jogo dá Pra gente poder Encontrar o item Não Não é esse não Também não é esse não Será que na mãozinha Eu consigo quebrar E conseguir coletar O item que eu quero Não Não é Não custa tentar A gente tem aqui Tô aqui pra testar Pra mostrar pra vocês A minha experiência E aí Com essa experiência Vocês conseguirem Ter uma gameplay melhor Mas Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vou aqui pra baixo Só pra ver se eu encontro Essa planta Que eu tô procurando Realmente Acabei que eu encontrei Outra coisa Encontrei mais estrutura Não consigo pesquisar você Não Não consigo não Tudo bem Então é só quebrar Quebre Ah Essa é pedra Não Pedra eu não quero não Pedra eu tô de boa Tô de boa De pedra Já pegamos bastante Tem isso aqui Que tá brigando também Que eu acho que Ah ali ó Tá vendo ó Nasceu a primeira Eu preciso desse negocinho aqui ó Brilhante Só preciso de um mesmo Mas tudo bem Da outra vez que a gente passou aqui Não tinha né Eu acho que cresceu Nesse meio tempo aí Que a gente acabou dando Uma volta pelo mapa Ó Nasceu outra ali Eu vi hein Ah então elas estão crescendo Durante o tempo Que a gente tá no mapa Interessante Interessante hein Uma coisa que não deu pra testar Também Pegar isso aqui Eu acho que com isso Eu consigo voltar Já pra casa De boas né Deixa eu só fazer aqui Mais uma muniçãozinha Só pra voltar Com as munições No máximo né Bora De volta pro portal Vamos terminar então Nossas missões iniciais Tem que fazer o reparo Do Reparo não Tem que fazer A evolução Do nosso livrinho Aqui Ok Dá pra evoluir mais uma Dá pra evoluir mais uma Nice Ah por que não Aqui a pesquisa de Bala de veneno né Tá O negócio agora A gente tem que pesquisar Duas criaturas Pode ser qualquer criatura Não precisa ser somente O gatinho E tem que conversar Com a Hilda novamente Só que isso fica Pro próximo vídeo Pessoal Porque essa aqui Já está com 35 minutos Um pouquinho mais Talvez Mas pessoal Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu O vídeo até aqui Não esquece de testar O jogo Se tiver disponível Ainda pra você Na Steam E também Não esquece de passar Lá na minha live Pra gente poder conversar E trocar ideia juntos Deixa seu like aí no vídeo E comentário também É muito importante Pra dar aquela ajuda No canal Beleza Bom pessoal Então é isso Valeu falou E fui Tchau tchau Deixa eu dar um rollback E vamos pra mais um dia Muito bom esse joguinho Gostei muito